Abonte família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, olha nós de novo aí! Bom, é o seguinte galera, uma coisa aí que as notícias não são legais, não são boas, tá? Mas eu vou falar aí sobre jogadores com lesão e Lucas Lima. Bom, mas antes de a gente começar, deixa aquele like lá, deixa aquele like pra favorecer, pra dar aquela força. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos mil, beleza? Estamos chegando, eu vou, logo logo eu vou abrir aqui pra vocês quanto que falta, tá? Mas a gente tá chegando, muito obrigado mais uma vez, ó, um abraço a todos. Bom galera, é o seguinte, Gabriel Verón, é, aquele problema, sentiu a coxa esquerda, uma lesão na coxa esquerda, pode ficar até dois meses fora. Bom, essa fase de grupo da Libertadores aí, que quarta-feira a gente tem o primeiro jogo, ela vai se estender aí por um mês. Porque tem data FIFA, essas Copa América, esses lixos aí, essas porcaria que atrapalham o campeonato que realmente importa, que é o campeonato do país, né? E daí eles vão fazer esse tiro rápido aí, já pra saber quem vai pras oitavas e decidir os grupos, né? E o Gabriel Verón provavelmente fique fora, essa primeira parte aí fique fora, porque até dois meses, porque tá com uma lesão na coxa. Bom, esse, o departamento do Palmeiras tem que tá de olho, tem que cobrar um pouco mais aí, o Galeotti tem que cobrar, né? A gente sabe que não cobra nada, não faz nada, é um péssimo presidente. É, assim, nessas questões, tipo futebol, ele é muito ruim mesmo. Na questão financeira, não tenho o que falar, acho que é um dos melhores, mas se isso não estiver andando junto, uma coisa padece da outra. E é complicado, galera. Então, por esse lado, eu acho o Galeotti péssimo como presidente. Lento, fraco, né? E as contratações que o Abel pediu até agora, nada, né? E vamos lá, tem mais, tem mais, segura aí, tem mais. O Breno Lopes pode ficar de três a quatro semanas fora com problema no joelho. É, também se machucou contra o Defensa Justiça, foi substituído e agora fica fora, também perdendo esse tempo da fase de grupos da Libertadores. Rafael Veiga, que tá com dores musculares, talvez, vai ficar fora hoje e provavelmente volte quarta-feira, mas também a gente não sabe qual que é o tempo de recuperação. Pode ser que se recupere, desde ontem, hoje, não vai jogar, né? Quem sabe aí se recupere e treine aí pra poder tá jogando quarta-feira, esse jogo que é o mais importante de todos, né, galera? E o Gabriel Menino também com dores musculares hoje não vai pro jogo e também fica, é dúvida pra quarta-feira. Como que faz agora? Como que faz? Quando o Abel pede as contratações, o que que a gente escuta? Ah, porque é a pandemia, porque é a pandemia. Todos os times estão contratando, todos os times estão correndo atrás. Porque é o seguinte, se você chega lá no topo, você tem que trabalhar pra se manter. E quando os jogadores trabalham pra se manter, mas a diretoria não acompanha com contratações pra ajudar o elenco, o que que acontece? Essas lesões atrapalham e agora, cada dia que passa, a gente vai ter que forçar outros jogadores. Pode ser que tenha mais lesões e prejudique as competições. Bom, galera, pra mim é lamentável, sabe? Eu não gosto do Galiotti, não tenho apreço nenhum por essa pessoa. Eu acho ele muito fraco. Eu acho, assim, que o Galiotti, ele é... O Palmeiras, esses fracassos do Palmeiras, é a cara do Galiotti. Pela essa gestão que ele faz na parte de futebol. A gente tem... Ah, mas a tríplice coroa, não sei o quê. Poxa, depois de tanto tempo não ganhar nada realmente importante, daí é sacanagem. Ia sair como o pior presidente. Mas, assim, é fraco demais. E contrataram o Anderson Barros, que também, olha, não dá pra entender o que esses caras estão fazendo lá. Será que é tão difícil contratar um jogador? Ah, mas esse momento de não pode gastar, ok. Fazer loucura também acho que não deve. Mas nenhuma contratação? Nada no mercado? A gente vê outros canais aí dando um monte de nome, que estão de graça no mercado. E o Palmeiras não olha, não vai atrás, não interessa. Alguns jogadores realmente interessante, né? Mas vamos lá, vamos esperar mais uma vez com fé no Palmeiras, com amor ao Palmeiras, a gente aguenta tudo isso aí. Graças a Deus já tá acabando essa gestão. Galiotti, ó, um abraço que nunca mais aparece. Não nem vá assistir jogo no Allianz Parque, é perigoso dar zica. Bom, galera, desculpa aí só o meu desabafo, mas é realmente difícil. Com o Galiotti é difícil, eu sou o maior crítico do Galiotti por causa dessas coisas, é muito lento. E agora os 45 minutos do segundo tempo estão tentando o Tati Castelhanos aí. E pode ficar de fora do prazo de inscrição pra fase de grupo. Daí é demais, né, cara? Daí é pra impeachment um cara desse mesmo. Bom, segundo aí, mudando um pouco de assunto, sobre Lucas Lima. Galera, segundo o Cautio Mercato, é um jornal italiano, tem um time aí da MLS desse campeonato norte-americano aí de futebol. Futebol, o Inter Miami, que é do Beckham, aquele jogador conhecido europeu, David Beckham, está de olho aí no Lucas Lima, né? E espero que eles vêm aqui e levem mesmo. Levem o Lucas Lima, porque assim a gente economiza. Porque o custo-benefício do Lucas Lima não rendeu, não deu boa, não foi bom. Espero que eles levem o Lucas Lima, que está machucado também, pelo que eu tô sabendo. Também está machucado, né? Espero que eles levem o Lucas Lima e o Palmeiras possa economizar e assim o Gagliotti possa abrir a mão e se espertar nas contratações que a gente precisa. Eu não vou dar mais detalhes nisso aí, porque é o seguinte, ainda talvez cheguem mais informações. Eu só fico nessa sondagem aí, mas espero que isso aconteça o mais breve possível, tá bom, galera? Bom, só aqui um detalhe, né? Já que o Gabriel Menino vai estar de fora, provavelmente o PVC já passou aí, mas vamos esperar pra ver. Provavelmente aí vem o Danilo Barbosa aí na volância do Palmeiras e a gente vai ver como é que vai se sair hoje, tá bom, galera? Um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, né? Ative o sininho e deixa aquele like pra ajudar, ajuda muito, tá bom? Galera, um grande abraço a todos. Bom jogo, vamos torcer. Independente do time que estiver lá, vamos torcer. Tem gente que não está confiante, eu estou confiante porque eu sou Palmeiras de verdade, tá? Não que aquele que não esteja confiante não é, mas assim, não vou deixar de torcer, não vou deixar de vibrar pelo nosso verdão, tá bom? Um grande abraço a todos e avante palestra!